O processo de eu começar a estudar os genes novos começou durante a minha iniciação científica que eu fiz na UFRJ, na cidade federal do Rio de Janeiro. Na verdade, eu estudava evolução genômica e durante essa minha iniciação e durante o meu mestrado, eu comecei a estar envolvida na pesquisa genômica sobre genes do cromossomo Y, de drosófila. Com o passar do tempo, ao longo do meu mestrado, do meu doutorado, eu fui especializando mais nesse assunto sobre evolução dos genes novos. O genoma, um dos primeiros genomas de eucariotos, que são animais um pouco mais complexos, eles, seres um pouco mais complexos, eles saíam no ano 2000, que é o genoma da drosófila melanogastra. E com isso, a gente pôde começar a identificar genes que ainda não haviam sido identificados. E hoje em dia, cada vez mais, a gente tem mais ferramenta para estudar isso, porque cada vez mais a gente sequencia um número maior de genomas de diferentes animais e comparar quais são as propriedades individuais de cada espécie ou de grupos de espécies. A gente estuda os genes novos por dois motivos, acho que principais. O primeiro principal é para observar e entender, identificar quais são as características novas presentes em cada espécie, que então são responsáveis por características adaptativas. Uma segunda razão é para a gente não entender especificamente o que cada gene novo faz, o que ele pode ser responsável por alguma característica de cada espécie específica, e sim para entender o padrão de geração desses genes novos. O processo de surgimento e evolução de um gene novo, ele não vai surgir em todos os indivíduos de uma espécie de uma vez só, está certo? Ele vai surgir em um indivíduo. Se esse gene foi importante para aquele organismo, trouxe algum tipo de adaptação, então aqueles indivíduos que portam aquele gene novo vão ter capacidade de sobreviver melhor, de deixar mais filhos, e com isso, ao longo das gerações, essa mutação que é um gene novo, ela pode, então, fixar o que a gente diz, tornar presente em todos os indivíduos daquela população ou em todos os indivíduos daquela espécie. O que me fascinava de estudar os genes novos é entender como exatamente um processo evolutivo pode, então, gerar uma característica nova. Por que os organismos são diferentes? Como essas diferenças aparecem? Como essas diferenças surgem? Por que elas surgem? Quais são as adaptações que elas estão relacionadas? Então, os genes novos têm um papel importante em tentar responder a essa questão. Então, vamos lá.